E aí galera, beleza? Daniel aqui, Daniel Reviews para os mais íntimos. Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo muito da hora, vídeo de armas incríveis, bizarras, loucas, sei lá, peculiares. Cara, o que eu posso dizer é que o vídeo tá insano e antes de qualquer coisa, queria agradecer todo mundo que atendeu o meu pedido e mandou o like bem no começo do vídeo de ontem. Caso você não tenha assistido, cara, clica no card ou o link na descrição, o vídeo de ontem tá muito bacana. E olha, já aproveita e deixa o like nesse aqui também, é muito importante que vocês deem essa moral aqui pro canal, tá? Posso contar com você? E olha, se caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, por favor, e ative o sino. Eu vou tentar postar vídeo todo dia aqui, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Outra coisa, amanhã, 8 horas, tem live aqui no canal, hein? Sabadão, 8 horas. Todo sábado vai ter live aqui, espero vocês. Sem mais, bora lá. O multiplayer do grandioso exclusivo do Xbox, Halo Infinity, continua recebendo atualizações. Em uma dessas atualizações veio um mapa novo, chamado de Forbden. Bem, não demorou muito e jogadores perceberam que em um corredor havia vários símbolos. Pra deixar as coisas mais interessantes, em todo o mapa, você conseguir encontrar pedras no chão que você conseguir interagir. Aí já viu, né? A galera chegou à conclusão que algo misterioso tinha ali, algo pra ser desvendado. Indo direto ao ponto, não demorou muito e a comunidade descobriu o grande segredo. Na verdade, você só tem que seguir uma rota. Falo isso porque, aparentemente, parece tudo muito complexo, mas não é. Cada pedra tem um símbolo em cima, então eu comecei a anotar essas coisas. Só que depois eu descobri que não é necessário. Uma vez que as pedras que você precisa clicar nunca saem do lugar de origem. Ela sempre vai estar ali. Então, o que você precisa é decorar a rota. Caso você vá fazendo o seu jogo, lembre-se, jogue o modo infecção no mapa Forbden e, de preferência, contra bots no fácil. O seu intuito é só abrir o local secreto. Então, não dificulte a sua vida. Como eu disse antes, é só decorar e fazer a mesma rota que você vai ver. O que é que você consegue interagir com o sanduíche? Na verdade, ele é uma arma e você pode usar contra inimigos, mas não infectado. Você não pode estar nessas condições aí. Você tem que voltar normal. Então, deixa passar a próxima onda e volta aqui. Quando você chegar numa boa, aí sim você consegue interagir com o sanduíche. Não é Residente, mas temos um sanduíche de Halo. E olha, é aquela coisa, hein? Ele é hit kill. Pegou, caiu. Outra curiosidade é que se você conseguir ficar parado por muito tempo no mapa com esse sanduíche na mão, uma animação secreta pode ser ativada. E olha, vale lembrar que na campanha principal do jogo, também encontramos um sanduíche enorme, cercado de inimigos. E eles estão meio que louvando, orando ali pro sanduíche. Bem, se você faz parte da comunidade de Xbox e puder explicar melhor o porquê desse sanduíche, ou porquê ele ser tão famoso dentro aí da comunidade de Halo, comenta aí que eu vou fixar o seu comentário, ok? Todo jogo, seja ele novo ou mais antigo, tem pessoas que vasculham os arquivos, pra ver se encontram alguma coisa nova, um easter egg, que de repente ninguém viu ainda. Bem, numa dessas vasculhadas que um player deu nos arquivos do Battlefield V, ele encontrou uma arma pra lá de estranha. Equipando ela, vocês vão ter um pouco de noção do porquê eu tô falando isso. Ela tá apontada pra você. E sim, se você atirar, você vai atirar em si mesmo e vai de raça pra cima. O nome que deram pra essa arma lá fora, eu nem vou colocar aqui e nem falar, porque é B.O. Mas eu acho que dá pra imaginar. Inclusive, eu vi um vídeo de um cara colocando, tipo, quem disse que arma perfeita não existe? Olha só a loucura. Bem, bora chamar de revólver reverso. E o cidadão que tá usando essa arma aí no vídeo do BF-5, só não foi afetado por ela, porque provavelmente tá de hack. E pelo que eu pesquisei, na maioria dos BFs sempre tem algum conteúdo ou outro, armas que foram descartadas. E essa é mais uma. E eu acho que o motivo não é muito difícil de imaginar. Seguinte, a arma que vocês viram agora, digamos que é a mais fofa desse vídeo, e talvez seja a arma mais fofa do mundo dos games. O jogo aqui é World War II Stranger's Warf. Eu acho que eu errei a pronúncia. Me perdoem. A arma aqui é a crossbow. Como vocês já estão vendo aí, ela atira bichinhos fofinhos. Galera, não achei outra palavra. E é sério, são vários deles. E cada um desses bichinhos, desses insetos, eles têm uma habilidade. Eles causam um efeito diferente nos inimigos. Tem um que deixa tonto, tem um que explode, tem um que faz eles dormirem. Tem um dos bichinhos que atraem os inimigos até você. Cara, isso é muito da hora. Já que a gente tá falando de arma fofa, até tinha esquecido de uma párea pra crossbow. Eu tô falando do galo de briga carregando uma minigun no CSGO. Galera, vou ser sincero com vocês. Eu tinha esquecido do galo de briga. Agora eu não sei qual é a arma mais fofa desse vídeo. É o galo de briga ou a crossbow? Bichinhos fofinhos. Comentem aí, qual foi a arma mais fofa desse vídeo? Eu tô em dúvida. Ah, vale lembrar que o galo de briga é um mod que fizeram. E que, infelizmente, não tá disponível. Eu não achei em lugar nenhum pra baixar isso aí. Todo mundo, em algum momento da vida, jogou o Crossfire, tá certo? Quem não jogou, tem desvio de caráter. Não é possível. Bem, esse game, vira e mexe, tá fazendo eventos. E nesses eventos, eles lançam armas bem cabulosas. Então, um dos eventos bem legais que o Crossfire fez foi o Rumo ao Exa. Ai, rapaz. Ai, não queria lembrar. Então, jogando esse evento, você podia ganhar várias armas. Entre elas, uma Minha K poderosa. Galera, na verdade, essa arma é um pequeno ser. Um bonequinho, um soldadinho que ele sim carrega uma K. E, mano, isso é muito bizarro. E vale lembrar que não é a primeira vez que o Crossfire faz esse tipo de evento. Um tempo atrás, apareceu uma K-47 mu vitoriosa. Como vocês estão vendo aí, a arma se trata de uma vaca, velho. Toda estilosa. E aí, quem joga o Crossfire? Alguém fez esse evento e conseguiu essa Minha K? Comente. Galera, essa gameplay foi gravada pelo canal Kiwi. Então, se inscrevam no canal dele, principalmente quem gosta de FPS, Crossfire. O cara tá sempre atualizando ali a comunidade com vídeos novos. Se inscrevam lá, beleza? E comentem que vieram do review. Perfect Dark é um jogo de tiro em primeira pessoa lançado no ano 2000 para o glorioso Nintendo 64. Ele também teve versões para os consoles do Xbox, uma vez que o Xbox Studios é dono da produtora do game. Muita gente que jogou esse game disse que ele é muito bom e faltou um pouco de reconhecimento. E aí, queria ler sua opinião nos comentários. O jogo é bom? Bem, foco do vídeo. Armas. E aqui tem uma muito insana. A arma se chama Laptop Gun. Como o nome já diz, é um laptop. E você atira com laptop? Não. Sim. Não e sim. Pera aí, vou explicar. Você não aponta ela para os inimigos e fica atirando. Na verdade, é como se fosse uma armadilha. Você joga ela na parede ou em locais específicos ali no chão. Passou o inimigo, ela vai sentar chumbo. Cara, é muito da hora. E aí, vamos lá. Muito louco né galera, agora eu queria saber quem jogou esse jogo no Glorioso 64 ou no Xbox, o jogo é bom? Vocês já tinham usado essa arma aí? Comentem por favor Recentemente eu andei platinando vários jogos da série Resident Evil, tudo isso por causa do remake do R4 Platinei ele no Play 5, depois eu platinei ele no Playstation 4, depois eu zelhei o jogo no Profissional sem dar nenhum save, isso em live tá aqui no canal Não tinha o que fazer, platinei Resident Evil 5, depois eu platinei o Resident Evil 6, depois eu platinei Resident Evil Revelations 2 e também platinei o Resident Evil 8 Bem, eu tô falando isso porque o último troféu que eu precisava pra platinar esse game, o Rei 8, era o troféu dos mercenários E galera, esse troféu é pra você pagar os seus pecados aqui na terra, é tipo os caras que bateram na mãe Eu nunca bati na mãe, mas eu fiquei pensando se eu já tinha feito isso alguma vez, porque realmente é horrível Tirar Rankin SS em todos os mapas do modo mercenário pra ganhar o troféu Cowboy Lendário é algo insano e depois de muito sofrer eu consegui Ai meu Deus, agora vai Galera, não é só o troféu, a gente também libera uma arma A arma é a Retaliadora LZ, é uma arma de última geração desenvolvida pela BSAA Resumindo, é um sabre de luz direto de Star Wars para as mãos de Ethan Galera, pegando o sabre de luz, segurando o L2, ele vai chamar do grau, ali a espada é muito legal Se você continuar segurando o L2, a arma vai expandir Cara, isso é muito foda Depois disso aí amigos, é pau no gato Galera, confesso que a primeira vez que eu usei essa Retaliadora LZ, eu achei ela bem fraca E deu até um desânimo pelo trabalho que eu tive pra liberar Porém, inscritos aqui do canal disseram que, conforme você vai sentando a borrachada nos inimigos Ela vai ficando cada vez mais forte, e a gente consegue perceber isso com a mudança de cor Bem, queria saber a experiência de quem conseguiu o troféu e liberar esse sabre de luz Sério, eu tô curioso, então comenta se teve trabalho ou não O jogo Sunset Overdrive tem várias armas bem loucas, tá ligado? Mas eu mostrarei pra vocês aqui uma que me chamou muita atenção E eu tenho certeza que o cara que idealizou criar essa arma aqui dentro do jogo tava muito chapado, tá ligado? Porque ele é uma arma muito louca, cibernética Mano, puxa um satélite, não sei da onde e taca nos inimigos Olha só que loucura Mano, Saints Row 4 também tem várias, mano Várias armas bizarras, cabulosas E eu sei, mano, eu sei que você sabe disso, eu sei Ó, Penetrator mandou lembrança, hein? Falou que faz tempo que tu não aparece lá no game Mano, o jogo é tão doido de um jeito que colocaram uma arma de abdução Isso mesmo, você mira no inimigo, atira e todos que estiverem ali no raio de ação da arma serão abduzidos E detalhe, inclusive você estiver moscando Vale a pena lembrar que essa arma aí se chama Abduction Gun E ela é desbloqueada uma vez que você completa um desafio Concluiu o desafio? Ela será sua, maninho E eu tenho certeza que você vai zoar pra caramba com ela dentro do jogo Em Far Cry New Dawn também temos armas bem estranhas Não tanto que nem Saints Row 4 Mas aqui tem umas bem cabulosas também Você sabia que lá tem uma arma que atira chamas de um unicórnio? Olha só que doideira Mano, eu tenho certeza que você aí conhece esse filme Até os mais novinhos aqui provavelmente conhecem o Rambo, não é mesmo? Então a próxima arma tem tudo a ver com isso aí Aliás, ela é uma referência a esse momento do filme do Rambo A arma da vez é o Terror 4000 e fica no Far Cry Broad Dragon Mano, só pelo nome aí você já pode imaginar o que essa arma faz, não é mesmo? Mas o mais da hora aqui é que como eu disse, ela é uma referência ao filme Com o direito a gritinho e tudo, olha só É certo que no mundo dos videogames vale todo, o céu é o limite E aí vai da criatividade do desenvolvedor na hora de criar ali uma arma Pra você tá enfrentando algum inimigo Mas é claro que às vezes, né, eles passam dos limites E colocam armas que não tem, mano, não faz sentido algum Por exemplo, em Sirius Sun, mano, tem uma arma, tá ligado? Que é o Sirius Bomb E você simplesmente puxa uma bomba, explode ela na sua própria mão Mata só os inimigos e você sai leso Olha só que doideira Mano, faz tempo que eu não jogo GTA Online Quem joga, fale pra mim aí o nome dessa arma aqui que eu tô por fora Mas dá pra ver que as coisas mudaram muito por lá, hein Olhem só o que essa belezinha dessa arma aqui consegue fazer Você já ouviu aquela expressão? Se fosse doido eu tava rasgando o dinheiro Então, mano, ela tem tudo a ver com a próxima arma que eu mostrarei pra vocês Aqui no jogo Shadow Warrior 2 A arma se chama Money Bundle E uma vez que você coloca as suas mãozitas nessa belezinha aqui Olha só o que você é capaz de fazer E como falar de armas malucas e não lembrar, né, de Just Cause 4 Mano, aqui tem uma arma que transforma os outros em vacas Olha só que doideira Só que hoje eu vou dar destaque aqui pra arma Tendrilizer Mano, essa arma aqui é simplesmente absurda O que ela faz é algo surreal, tá ligado? Você só vai acreditar porque você estará vendo Olhem só o poder de destruição e de bizarrice dessa belezinha aqui Passando aqui para Saints Row The Field Com uma arminha aqui que eu, particularmente, fico com dó de atirar com ela Olhem só, vai Que pena Que dó daquele polvo Porque ele fica pedindo até, pelo amor de Deus, ali pra você não atirar, cara Mas não tem jeito, né A gente acaba dando os pipocos Mano, a arma se chama Moluski Launcher E ela atira polvos na cabeça dos outros E uma vez que você acerta no alvo A pessoa fica meio que sem controle, tá ligado? É como se o polvo controlasse, né, a mente ali de quem ele acerta Galera, é o seguinte Eu vou compartilhar com vocês algo importante aqui no final Coisa que eu não gosto de fazer Tipo, poupar um vídeo específico aqui na plataforma Pra reclamar de coisas que acontecem Mas seguinte, brevemente Esse vídeo aqui, o final dele As últimas armas Se você é macaco velho, talvez tenha notado Que a gente tenha repostado, reutilizado algumas coisas Mas por quê? Porque todos os vídeos que a gente divulgou Onde Xbet foram removidos pelo YouTube Ou foram marcados Foram, tipo A gente foi ameaçado, ia dizer a palavra, né Talvez a gente não soubesse, assim Tavam a partir do e-mail Que aquilo era uma prática enganosa Ou algo do tipo O que eu acho esquisito É que até hoje Onde Xbet patrocina milhares e mais milhares de canais Aqui na plataforma Mas, no nosso caso Eles embaçaram Bem, tudo bem A gente nem tinha mais parceria com eles mesmo Então As intros mais trabalhadas Da Onde Xbet Em vídeos específicos Onde a gente trabalhou nessa intro Esses vídeos saíram do ar, tá Porque vai se, né Ameaçar Às vezes remove o vídeo da Strike A gente tá ferrado Perde o canal Mas por isso que o final desse vídeo aqui Foram algumas coisas Que a gente já tinha postado, tá Basicamente foi isso Medo de tomar Strike E depois acabar perdendo tudo Ok? Eu espero que vocês entendam Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu espero que amanhã Oito horas Vocês estejam aqui A gente vai fazer uma live, tá Oito horas da noite Sábado Rola na live Tamo junto Fiquem com Deus Que a base de tudo É a terra